Olá gatinha, do projeto cabelo de Marte, eu já ia dizer cabelo, projeto raponzel, mas não é, do projeto cabelo de Marte Bom, o meu cabelo hoje ele veio da terra mesmo, ele tá comportado, depois da zap, ele tá subcomportado Então vamos lá, meu cabelo hoje tá no planeta terra, não tá em Marte Então para as meninas do projeto de Marte, a Márcia Soares, a Verônica Lima, eu acho que a Cristina Nazarro já postou os seus vídeos aí Do projeto cabelo de Marte, eu vou deixar o link do canal das meninas aqui embaixo, pra vocês verem E o vídeo da semana do projeto de Marte, cabelo de Marte é 5 hidratações top e dentro dessas 5 vocês vão tirar uma que seu cabelo ama Então as minhas já fez os vídeos delas e eu vou fazer agora o meu Se vocês quiserem saber qual foi as mágicas das meninas, vão aqui na descrição do vídeo que vai estar o link do canal de todas as meninas Então, minha primeira hidratação vai ser da Neltrox, que é esta aqui, SOS da Neltrox, tá? Ela é uma hidratação com 18 aminoácidos, recarga de carotina, duo completo de proteína, ação instantânea Ela reduz a agressão dos agentes químicos, aumenta a resistência dos fios, ela tem pH baixo Adoro a hidratação, ela é consistente, até agora não fez profit E começou a chover, porque quando eu começo a gravar, começa a chover E ela tem um cheirinho que me lembra muito a hidratação Mistérios da Índia, da Novex Eu gosto muito dela, então essa é a minha primeira top A minha segunda top é também da Neltrox Essa aqui é para cabelo liso e alisado, tem resenha dela no canal aí para vocês Todas elas aqui tem resenha para canal para vocês, exceto duas Três tem, menos duas Eu vou fazer na resenha E ela também é consistente A pessoa sabe se ela faz profit É um creme branco Tem um cheirinho gostoso E ela é para cabelo liso e alisado É um creme de tratamento profundo Reconstrói os fios sensibilizados Realinha a fibra capilar Disciplinando e prolongando O liso Ela contém Homem A9, Vitamina Aero, Diagam Orgânico E ela também tem pH baixo Gente, nessas duas máscaras da Neltrox Se eu não me engano, eu acho que está custando de 10 a 12 reais Dependendo da sua região Então essa aqui é a minha segunda top Neltrox para cabelos lisos e alisados A minha segunda, terceira máscara que não tem Não tem resenha dela ainda no canal Eu vou fazer, tá gente É essa aqui, escala SOS Plus Tutano Fortalecedor Adoro E ela custa 5 reais E 39 centavos Ela não é consistente, tá? Tem cheirinho gostoso e um creme branco E eu estou amando essa hidratação Maravilhosa, gostei muito A minha quarta hidratação é essa aqui da Novex Alinhamento Capilar Que eu adoro muito, amo muito ela Tem um cheirinho maravilhoso E ela hidrata bastante o cabelo Tá, meninas? Ela contém 8 Ela é 10 ativos em 1 Restauração Espera aí, calma que eu perdi Ela é 10 ativos em 1 Queratina, bem de vitaminas Tutano, proteína de leite Silicone, óleo de almendra Semi de linho Manteiga de carité Depantenol e ceramidas Né? Também tem resenha dela no canal E a última adotação Que é a... Uma que eu nunca usei Mas comecei a usar agora Como eu tô no cabelo louro Eu tô usando É essa aqui Máscara desamareladora sem sal Pantenol E colágeno Cabelos louros e grisários E brancos Fio Restore Eu vou comprar o kit completo Que é de shampoo e condicionador Que é de pentear É essa aqui da tação Ela tem um cheiro bonito Fiquei com uma pinta Azul Ou roxa Não sei o que tá aparecendo aí pra vocês No nariz É... Ela mancha a mão, tá? Mancha a mão de roxo No vídeo vai ser azul pra vocês Mas é roxa Bem roxa mesmo E ela é para... É... Cabelo louro, tá? É a... Fio Restore Violete Ela me custou R$21 Mas a minha top Das top Das top É claro Novex Que é alinhamento capilar Da Novex Amo essa tação Estou apaixonada Amando mesmo Esse já é o meu segundo pote Tá? Eu uso ele uma vez na semana E eu adoro 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 Amanhã é dia de eu usar ele Porque amanhã eu vou fazer toca de gesso Então amanhã é dia de eu usar ele Né? E eu adoro É minha paixão Essa aqui é a top Das tops Por enquanto Então essas aqui foram as minhas Cinco tops de datação Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Até o próximo projeto De cabelo de Marte Que eu não sei ainda o que vai ser Mas eu vou bolar qualquer coisa aí Para as meninas trazerem para vocês E aguarde a cena do próximo capítulo Capítulos E aí minhas O seu cabelo Vê o Dica e o Planeta Ficam aí A dúvida Espero O comentário e a resposta de vocês Aqui embaixo Nos comentários Até o próximo vídeo Um beijo Cheio da sua baianinha retada Fique com Deus Que eu fui